O fim de semana em Jataí foi assim, cheio de voos. Não, pera. Na verdade, os voos não foram tão altos. Afinal, a gente está falando de aeromodelismo. Essa é a décima terceira vez que a cidade cedia uma das etapas. E não é qualquer etapa. Hoje, Jataí é a única cidade fora do estado de São Paulo a prover um campeonato, uma etapa desse campeonato de aeromodelismo, que está no vigésimo ano. Esse campeonato é o maior da América Latina, dessa modalidade. E veio para Jataí devido à nossa pista e à cidade poder oferecer uma condição muito interessante para as pessoas que vêm de fora. Legal, mas cadê o rádio sem fio? Aquele que comanda os aviões? Está ali, na mão do piloto. Mas não é rádio. E aqui tem fio sim. Na verdade, cabo de aço. É que essa modalidade é conhecida como VCC, voo circular controlado. É a primeira modalidade que você pode comandar um aeromodelo. Então ela, dos anos 40, foi desenvolvida nos Estados Unidos. E até os anos 70, final dos anos 70, a gente só tinha essa modalidade controlada. Depois veio o rádio controle, com as novas tecnologias e eletrônicas, que hoje é muito difundido. Mas espera aí, o piloto não fica tonto? Bom, o piloto eu não sei, mas o repórter... Aí você que está em casa deve estar perguntando, Paulo, mas fica tonto? Fica. Guilherme, qual que é o segredo para poder chegar no ponto para não ficar mais tonto? Treino. Muito treino. Treino. Muitos anos de treino. Treino não. Depois de uns 5, 6 voos, se acostuma. E olha que esse esporte mexe com a cabeça da gente. O Elmo voa desde que tinha 12 anos. E agora, 31 anos depois, eu estou voando aqui e foi maravilhoso. Pequeno no tamanho, mas eu vou falar para você que tem preço de gente grande. Se você está pensando em levar um desse para casa, você pode preparar o bolso para desembolsar entre 500 e 12 mil reais. A gente é apaixonado por esse esporte, né? Então é um prazer investir nisso aí, né? É um negócio que vai trazer tanto bem para a gente que acaba sendo barato, né? É aquilo, né? Paixão não tem explicação. E eles defendem o esporte e a categoria com unhas e dentes. E já estão até chamando de voo raiz. Exatamente. É um voo raiz. Exatamente.